Eu acho que o mais que você tem é vídeo mesmo. É verdade, tô brincando. Eu sei lá todo. Vamos andar ali que essa foto... Aqui a luz não tá pegando legal. Vamos pro lado. Deixa eu tirar a foto pra ela. Ficou bom, ficou bom. Pode ficar aí mesmo. De novo, Ricardo. De novo. Tem que avisar. Eu tô no trono também. Tá falando que eu sou gorda? Sim. Uma voz pra cima agora, Ricardo. Vai. Vai. Uma voz pra cima agora, Ricardo. Vai. Vai. Uma voz pra cima agora, Ricardo. Vai. 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 Uma voz pra cima agora, Ricardo. Vai.